oi então né, hoje estamos sem mais um vídeo vou jogar esse jogo aqui aleatório, porque eu estou jogando no mesmo dia, tá? é porque, bem, sabe? eu tenho certeza é porque eu é porque já há uma semana uma coisa e eu não posso sair sabe? então tá, vou jogar aqui olha, como dá pra ver eu sou o melhor do ser deixa eu ver aqui hum, tá, eu sou o melhor olha, a pessoa que tem que massa, porque eu quase tenho a atriz até nossa nossa, gente, me desculpa aí, mas eu vou ter que amanhã, né fazer todos os vídeos, aí eu envio eu acho que hoje não vai dar, porque já é 22 horas, então se vocês quiserem talvez não na verdade, eu vou enviar no próximo dia que eu vou fazer todos porque não dá pra aí, tipo, vai estar estranho porque eu não posso enriar hoje eu vou ter que enviar amanhã e fazer estranho mas se eu fazer estranho agora não vai dar, então vai ser melhor no próximo dia que vai ser todos, então se vocês quiserem, né porque eu vou ver dentro do mundo, mas vocês não importam que vocês não estão eu não acredito não, eu sou muito, eu sou muito concentrado, meu filho não tem como, não tem como só vocês verem é porque, sabe, ele só usa pra ele igual no meu mundo na minha segunda eu tô jogando muito, eu tô jogando muito eu tô jogando muito, eu tô jogando muito eu tô jogando muito, eu tô jogando muito como assim, né eu não jogo eu nem sei como dizer não, uma palavra foi bem desconcentração vou fazer o pacote sem errar pra vocês não, peraí ah, buguei pra gente então, né eu vou ler amanhã que eu hoje é porque eu esqueci disso então, né como dá pra ler esse então, tá vou tentar fazer dois vídeos sonhos então, eu vou tentar fazer um vídeo eu vou tentar, né deixa eu ver aqui, gente já não é um vídeo como está ah, que barulho nossa, um negócio muito gente, você sabia? eu não sabia eu não sei que ninguém é é só pegar um diamante, então você tem um tri olha a ganância do cara, né olha o burro ainda vai morrer e nem pegou a moeda coitado, mano eu vou pegar o próximo, até porque esse cara que tem ali, né o cara tem um hack não, peraí não, peraí é um é um hack é um hack é um hack é um hack é um burgui, mano é um hack não, assim é um hack, mano bem, não é como dá isso aqui é é bem alto mas é tá, né eu vou pegar o seu hack eu vou pegar o seu hack oi, o cara não é assim ai, que bom que o cara não é assim eu vou pegar o seu hack eu vou pegar o seu o meu desespero, tá? É porque eu fiquei com alto volume, né? Me desculpa, tá? É porque falta de ansiedade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é a perro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por favor, diga o que é caralho. Não tô nem sabendo. Eu acho que ele... Eu acho que ele... Eu vou te chamar de a peito agora. Tá dentro da fozinha. Forte de areia. Melhor nome do mundo. oi, meu nome é português oi meninas alguém mais venha de um país está aprendendo aqui não está aprendendo muito então eu estou aprendendo E o fim que caiu mais pra alto, então, né, essa aqui vai ser a última partida. Euma deus, Mutant, próspar liga aðeina og svolítið. Eida er, kóla, kóla, kún góla, kún góla, kún góla, kún rúshir hafu, kún góla, kún frá er næri. Og dæri aðeina, kún, kún, kúnar, 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 kúnar. Það er, ennigar, kúnar, kúlar? Peguei Nossa, eu tô ali Por que não? Ficou ali, agora já foi, né? Nossa, pessoal, ainda vou tentar, né? Mas não tem conto, vai ficar aí Tchau, morreu, bom Aqui, pra mim, é um dos maiores Desde De De Meu Deus, meu Deus Não, 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 não Opa, fica aqui Pula, pula Pula, pula, pula Fica pulando, fica pulando Fica pulando Nossa, gente Então, é Como dá pra ver O vídeo Vai ficando por aqui, né? E eu não vou enviar hoje E agora que eu lembrei isso E falou E eu não vou enviar hoje